Foi fruto de uma pesquisa relacionada com a troxirrutina, que é o ativo que a gente utiliza, juntamente com o Melo Agarcus Blasei, que é o carro-chefe da nossa linha de pesquisa, e visando justamente para o tratamento de feridas cutâneas. Então, é basicamente isso, o nosso relatório é trazer justamente a liberação da troxirrutina, para a gente observar o tempo que ela pode ficar em contato com aquela ferida, justamente para que haja a cicatrização da mesma. É muito importante, nossa, eu não imaginava que isso ia ter essa repercussão realmente. A gente foi fazendo a nossa pesquisa e teve esse reconhecimento que é muito importante, principalmente para se ter mais insumos, para que a gente possa cada vez mais fazer pesquisa de qualidade, para levar para a comunidade. Então, é muito importante você ver o seu trabalho sendo reconhecido, tanto pela faculdade como também pelo porto do Brasil, já que é a nível nacional.